Então, o que tem que fazer? Primeiro a gente arruma todos os troncos, depois enche os espaços do meio com os gravetos e cobre tudo com um monte de lama, um montão gigante mesmo. Beleza, bora começar com os gravetos então. Mas, e o resto dos troncos, Matt? A gente ainda tem que arrumar os troncos. Que nada, a gente já botou um monte. Vem, o último que pega os gravetos é um... Pastel de lama? Ah, é isso aí. E... Vambora! Pronto. Tá bom, e agora? Pronto? Mas, ainda falta um montão de gravetos. Mas a gente já fez essa parte, o que tem que fazer depois dos gravetos? Você lembra que o Beto disse pra usar todos os gravetos? Já tá legal, Bongo, o que que tá faltando? Ah, é? Agora falta botar a lama. Será que não precisa botar mais um pouco de graveto? Bongo, vambora logo pegar essa lama Tá, já tá bom de lama Mas o Beco disse que precisava de um montão de lama Então, já tem um montão aí E a água já tá começando a encher, olha só Ui, que gelada Tá quase Irado, agora falta pouco Oi, gente, essa aqui é a minha irmã Bianca Ela não é de falar muito, não Sem problema Vem, Bianca, olha só a surpresa que tem pra você Tem certeza de que usaram todos os troncos? Ah, não E usaram todos os gravetos? Ah, gente, não precisou daquilo tudo Pelo menos se lembraram de usar bastante lama? Não Não, não precisou daquilo tudo 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 Então, já tem uma cam palavra Não, não precisou daquilo se lembrançar E aí, nós estamos Um strengthúrval, anta na minha amombrança E aí Acho que não A gente tinha que ter usado todos os troncos, os gravetos e a lama assim É, precisava Me desculpa, Bianca Construí do jeito errado Devia ter prestado atenção